É galera, nesse sábado o Mike 021 postou o vídeo do talárico de novo. Você vive querendo o que não pode ter. Deve ser que vocês estão perguntando do motivo de eu estar postando este vídeo no meu canal do Youtube. Estou postando por causa que os dois vídeos que eu postei vocês gostaram muito, muito. Segundo quero falar para vocês que o talárico pode ser ocupado do término do namoro da Andressa com o Mike. Se for para pensar bem, o talárico pode estar se passando por outra pessoa. Eu não estou muito de boa. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Vocês viram aí no título desse vídeo aqui que aquele cara que me perseguia quando eu estava namorando, ele voltou a aparecer galera e dessa vez ele veio aqui na frente de casa e o contato que ele teve foi diretamente comigo. Mano, eu vou explicar aqui para vocês, para vocês entenderem o que que rolou. Tipo, vocês lembram aí que essa situação aconteceu uma vez em que eu tinha saído quando eu estava namorando e eu tinha ido em um barzinho. E nesse barzinho chegou um cara, tá ligado? Chegou um cara tipo, mano, muito estranho. O cara tipo, chegou dando em cima da minha ex na minha frente. Ele chegou tipo, todo truculento, tipo, um cara tipo muito talaricão, sabe rapaziada? E mais cedo, na hora que eu estava chegando aqui, na hora que eu fui abrir o portão para entrar com o carro, tinha um cara aqui na frente. E esse cara, na hora que ele viu que eu embiquei a frente do carro assim, para entrar para dentro da casa, ele veio até a janela. E na hora que eu vi, mano, o cara chegando perto, eu falei, não, é o cara, mano. Eu não acredito que esse cara ainda está aqui. Já faz tipo, sei lá, mano, quanto tempo que eu terminei, já faz bastante tempo já. O que que esse cara está fazendo aqui? Foi o que eu pensei, sabe galera? E, mano, eu vou falar para vocês o que que rolou nessa conversa entre eu e ele. Ao invés de eu falar aqui dentro de casa, eu vou aproveitar que minha XJ6 está parada, vou dar uma volta nela, porque já faz vários dias que eu não amo. Vocês viram, ai, um pouco o que talarico sem vergonha fez, né? Vamos sair daqui? Bora lá, rapaziada. Bora, bora. Bom, galera, o negócio foi muito estranho. Que tipo assim, na hora que eu estava chegando, né, ele já estava ali na frente, né? Igual eu falei para vocês aí no começo do vídeo. E eu não vi que era ele, né? Como eu vim de carro, carro filmado, né? Eu não vi quem que era, assim, certinho. Achei que era alguma pessoa passando pela rua e tal, né? E na hora que eu parei o carro para entrar no portão, veio o cara falar comigo, mano. Quando eu ouvi, mano, era o próprio, tá ligado? Era o próprio. E, mano, ele, tipo, chegou, tipo, falando uma parada, tipo, muito nada a ver, sabe? Tipo, é... Tipo, me zoando, sabe? Tipo, sabe? Tipo, falando umas coisas, assim, que eu ofendia muito, né? Coisas que eu prefiro nem comentar aqui, né, rapaziada? Eu sei que, tipo assim, ele começou a falar que muito bem feito, né? De ter acontecido, de acabar o namoro. Ou seja, o talarico assistiu o canal do Mike. E que o negócio dele não era nem com ela, era comigo. Que eu era isso, que eu era aquilo. E eu falei, mano, fica na tua, velho. Fica na tua aí, porque você já encheu o saco, já fez o que tinha... Tinha encheu o saco aí e vai continuar aqui agora, mano, né? Não tem mais nada a ver com isso, sabe? Inclusive, vai estar perto da casa dele aqui, rapaziada. Não é à toa que esse vagabundo vai lá em casa, mano. E, mano, não sei se o cara, tipo, quer gerar uma confusão, né? Ele me chamou, assim, várias vezes pra descer do carro e conversar com ele. E eu falei pra ele que a gente já tava conversando. Falei, mano, já tá conversando. Você quer que eu desça do carro por quê, velho? Não, desce aqui pra nós conversar. Falei, mano, não fode, vai. Falei, sabe? E, mano, tipo, no meio dessa confusão aí, né? Ele mandando descer do carro, desce aqui pra nós conversar. Que isso, que aquilo, né? Foi e acabou passando uma viatura bem na hora, sabe? E a viatura, tipo, viu que jeito que ele tava gesticulando e tal, conversando, fazendo assim, não sei o quê. Acabou dando uma freada e passando bem devagar. E aí, mano, ele pegou e vazou. Como assim? Isso é... Tá ligado? Galera, tipo, é muito zoado, mano. Muito zoado essa situação aí. Tipo, eu não... Não, tipo... Não fui atrás na época de fazer alguma coisa pra ele, né? Pra gente poder... Vingar, né? A dor de cabeça que ele fez eu passar. Não fiz isso. Tipo, deixei baixo. Fiquei tranquilo, né? Fiquei... Fiquei na minha. E mesmo assim, agora, o cara ainda vem atrás de mim, querendo briga, mano. Tipo, muito nada a ver, mano. Querendo brigar, querendo diminuir, querendo xingar, né? Essa história de descer aí do carro pra conversar. Isso é velho, malandro. Isso é velho, viu? E... Confesso pra vocês, eu fiquei bem assustada na hora, viu? Fiquei bem assustada na hora. Falei, mano... Parecia que, tipo assim, que ele ia acabar, tipo, sei lá, mano. Tentando abrir a porta do carro à força. Chutando o carro. Ou... Ficado lá esperando. Até abrir o portão pra tentar entrar pra dentro. Uma coisa assim, sabe? Mano, fiquei bem assustada. Suspeito, otário. Suspeito, otário. Suspeito. Tchau, tchau.